Oi, professores e professoras! Hoje eu vim explicar para vocês como que faz para mandar uma atividade da chat class no Google Classroom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na conversa com o robô chat class no WhatsApp e mandar o comando hashtag login. Quando você fizer isso, você vai receber esse link que vai te dar acesso à plataforma chat class mychat class. Então, é só clicar no link e você vai cair aqui na plataforma dos professores. Aqui você consegue ver todos os conteúdos que tem dentro do robô de inglês. E para você mandar uma atividade para os seus alunos, é muito simples. Você só vai precisar selecionar uma das atividades, você pode vir aqui na busca e digitar o tema que você quer e ele já vai filtrar para você todos os temas relacionados à family, por exemplo, que foi o que eu coloquei. Então, vamos supor que eu vi essa atividade aqui e eu gostei dela e quero mandar para os meus alunos. Então, você vem aqui em enviar atividade, vai clicar aqui em compartilhar no Classroom. Aí é só você selecionar aqui qual turma você quer e ele já vai abrir o Google Classroom com o título da atividade, a descrição e o link. Esse link aqui é o link da atividade, tá? Os alunos só vão clicar e fazer a atividade. E aí você pode até mudar aqui a descrição, colocar o que você quiser, mudar aqui esses outros tópicos e postar. Aí você consegue até ver depois como que é a atividade, como ela ficou. e ela apareceu aqui. Ah, você postou um novo material, Family Members by Chat Class, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem aqui embaixo que a gente vai respondendo. Tchau, tchau!